Oi pessoal, tudo bem? Já imaginou pegar as suas fotos e transformar elas em fotos em anime? Você pegar uma foto toda sensual, assim, belíssima e transformar em foto em anime e ficar ainda mais perfeito. Olha só que legal, fica muito legal mesmo. Até pegar fotos na internet e transformar, assim, em fotos em anime e muito mais. Eu vou mostrar como que faz, mas antes queria pedir pra você já deixar sua curtida que isso ajuda muito. E também, claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se, clica também no sininho se você ativa as indicações e não perde nenhum vídeo aqui no canal. Não esquece também de entrar aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos que tá saindo vídeos super legais por aqui. Então dá uma olhadinha pra você não perder nada, tá bom? E bom, como eu falei, vou te mostrar como você pode fazer essas fotos, tá? Transformar elas em fotos em anime e é bem fácil. E é sério, é viciante, tá? Você vai querer colocar vários tipos de fotos e eu vou mostrar pra vocês. E é claro que no vídeo de hoje vamos usar o HitPaw Video Converter, que o link tá aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. É só clicar no link que você vai lá pro site, é só baixar e instalar super rapidinho. Aí aqui no programa é muito fácil de mexer e também tem muita, muita função, tá? Aqui tem, ó, converter, né? Pra você converter, dar arquivos e tudo mais. Então é só você adicionar aqui, arrastar aqui, que você consegue converter tranquilamente. Aqui tem pra baixar vídeos também, que você consegue baixar vídeos de mais de 10 mil sites, tá? Você pode até clicar aqui pra você ter acesso ali à lista de sites que você consegue baixar. Aqui tem editor de vídeos, então você tem várias opções aqui pra editar os seus vídeos e é muito legal também. Você viu o tanto de função, gente? E sabia que nessa maletinha aqui tem mais funções ainda? Olha só o tanto de função que tem aqui. Eu não vou mostrar pra vocês um por um, porque senão vai ficar muito longo, mas são várias funções super diferentes que tem aqui, como vocês podem ver. Mas vamos usar essa aqui, ó, gerador de arte de ar. Ele vai abrir essa janela aqui e é aqui que a gente vai mexer, tá bom? Então, como vocês podem ver, ele vai gerar uma arte, vai gerar uma imagem aqui pra você. E aqui é o seguinte, você pode tanto colocar uma imagem que você quer aqui e escolher o tipo de arte que você quer aqui também, como também você pode somente colocar aqui o que você quer, tá? Você pode até substituir aqui, ó, pra você dar uma olhada na descrição aqui da imagem. Coloca o que você quer na imagem e ele vai criar pra você, tá bom? Então, tem vários vídeos aqui no canal mostrando como funciona. Também caso você queira, é só você dar uma olhadinha nos vídeos que sempre tem algum vídeo super legal aqui pra você, tá? Mas eu vou colocar imagem aqui, tá? Então, eu vou colocar uma imagem na internet, separei vários tipos pra mostrar pra vocês. Então, primeiro eu coloquei essa imagem aqui, tá? E aqui você pode tanto colocar já o tamanho da imagem que você quer, tem a resolução também que você pode escolher. E aqui você coloca o estilo de foto que você quer, tá? Mas, como o vídeo hoje é anime, vou colocar anime aqui. Então, já selecionamos. E aqui você coloca uma descrição do que é a foto, sabe? Então, como a gente quer anime, é só você colocar sexy girl ou algo do tipo, algo relacionado a isso, pra você ter, assim, um resultado melhor, já que a foto é assim também, entendeu? Então, você precisa colocar mais detalhes e tudo mais, que daí vai ficar melhor ainda. Então, já selecionei, coloquei descrição, foto. Ah, lembrando que a descrição é bom colocar sempre em inglês, que daí fica ainda melhor, tá? Então, agora é só gerar. Então, agora é só esperar que ele vai gerar a imagem aqui pra gente. E olha só, gente, que legal que ficou. Tá vendo lá a foto? Olha só que legal, gente. Se você quiser, você pode dar zoom aqui pra você ver melhor como que ficou. Lembrando que se você quiser, você pode mudar a descrição, colocar pra gerar novamente, pra ele gerar outra imagem também. Mas eu gostei bastante, ó. Ficou bem próximo da imagem. Vou colocar a imagem maior pra vocês verem como ela é, assim, a imagem real. Então, eu achei que ficou bem legal. Mas lembrando que você pode mudar, colocar mais descrição, gerar novamente, pra daí dar um resultado diferente. Mas eu já vou pular pra próxima foto aqui. Então, aqui como na foto são duas, coloquei duas aqui, coloquei anime e agora vou gerar novamente. E também vou esperar, e é super rápido. E olha o resultado dessa, gente. Esse aqui ficou ainda melhor. Como eu falei, dá pra dar zoom aqui pra você ver com mais detalhes. Mas ficou muito, muito bom. Então, vou mostrar pra vocês também, é claro, a foto maior. Pra vocês verem a diferença. Então, se você gostar, é só você clicar pra baixar. Que ele vai baixar a foto pra você no seu PC rapidamente, tá? Então, é muito fácil, muito simples. Então, agora vamos pra próxima também. E aqui, como vocês podem ver, já é uma foto de uma grávida. Então, coloquei aqui, ó, que já é uma mulher grávida, já pra dar, assim, ênfase e ele entender que é isso, né, gente? Ó, então essa foto é até um pouco mais difícil, eu acho. Mas vamos ver como que vai ficar. Já deixei no anime aqui e vou colocar pra gerar também. E olha esse como ficou, gente. Esse ficou tão bom que a primeira opção aqui, eu até dei uma tampada ali pra não mostrar ela inteira, porque não tem como. Mas essa segunda aqui ficou muito boa. Então, é claro que, como eu falei, se você quiser, você pode até gerar novamente, se você não gostou de nenhuma. Ou baixar aqui, caso você tenha gostado. Então, vai depender muito aí do seu gosto. Mas ficou muito bom também. E pra finalizar, coloquei uma última foto aqui também. Vou colocar aqui também a descrição aqui embaixo. Anime. E vou gerar também pra mostrar pra vocês. E olha esse, gente. Esse ficou muito bom também. Vou colocar a foto original pra mostrar pra vocês. Então, se você gostar, também é só baixar da forma que você quiser aqui. Ou criar até outra. Então, eu vou fechar, finalizar com... Então, eu vou finalizar aqui com essas. Assim, é viciante esse programa, gente. Porque você tem muitas e muitas opções aqui. Tem essa opção aqui também que eu acho que ficaria legal. Tem de Halloween. Tem muitas opções que você pode estar baixando e criando imagens. E usar uma imagem é muito bom também pra fazer isso. Então, não esquece que esse programa também tem várias e várias opções. Então, é um programa muito legal pra você ter aí no seu computador. Bom, então é isso, né, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa sua curtida. E também, é claro, já comenta aqui embaixo se você vai fazer. Se você fez. Se você gostou. Que eu quero saber, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!